Programa patrocinado por Universidade Europeia. Olá, o meu nome é Marco Ferreira, sou CEO da empresa Enging. A Enging indica a sua atividade à motorização de equipamentos elétricos, motores e transformadores, com o objetivo de identificar falhas neste tipo de equipamentos industriais precocemente, ou seja, antes que este equipamento tenha uma falha catastrófica, ou seja, que tenha que parar. Esta detecção de falhas neste tipo de equipamentos é feita através de um algoritmo baseado em variáveis puramente elétricas, ou seja, o que o algoritmo precisa é de medir as correntes e as tensões do transformador ou do motor. As correntes de alimentação desse equipamento. A partir daí, ele ao ter esta indicação da alimentação que está a ocorrer, ele vai detectar as falhas típicas, através da análise de frequência, por exemplo, neste tipo de equipamentos. Tenho a alimentação, tenho a fonte de alimentação do equipamento, e é através do consumo dele que eu vou buscar a minha informação. Ele vai me dar toda a informação que eu necessito para detectar uma falha no equipamento. A grande vantagem para os gestores da manutenção e para a gestão da produção das próprias fábricas, de saber antecipadamente a presença dessa avaria, é poder ingerir e planear a manutenção desse equipamento, sem que esta manutenção interfira na produção da fábrica, evitando quebras de produção, mesmo também baixando os custos da manutenção, porque ao atuarmos numa falha precoce, vamos evitar que esta se propague a outros componentes do sistema do motor ou do transformador. O alarme pode ser dado numa plataforma web, de um software desenvolvido por nós, ou pode ser integrado nos sistemas secadas que existem já nas próprias fábricas. Portanto, o operador vai ver esse alarme, o nosso software tem uma parte para operadores não especializados, ou seja, que não tenham formação para estar a analisar dados, e outro para operadores especializados com formação para os ter. E qualquer operador assim, dentro de uma fábrica, consegue retirar informação do que se está a passar no equipamento, e consegue tirar informação, inclusive, de como atuar. Até ao momento, em todas as nossas implementações, temos um histórico de zero falsos positivos, ou seja, nunca demos uma sinalização de avaria sem que ela acontecesse, e de zero falsos negativos. Nunca estivemos calados e existindo uma avaria no equipamento. Legenda Adriana Zanotto